Opa, estamos de volta com os donos da bola antes de falar de basquete. Galera, já faz tempo que a gente mostra aqui as ofertas imbatíveis da Marabras e todo mundo já sabe, preço menor ninguém faz. Mas isso não é só para uma oferta ou outra não. Isso vale para tudo que a Marabras faz, para tudo na Marabras, tudo que tem na Marabras. Portanto, é um compromisso público que a Marabras tem com o consumidor. Faça o teste, vá em qualquer loja Marabras e confira de pertinho. Mas faz o seguinte, vai amanhã mesmo, não espera não, porque eu garanto que você vai levar tudo o que você precisa para a sua casa com os preços que ninguém cobre, os menores preços do Brasil. O menor preço é um compromisso da Marabras com você. Aproveite a Marabras porque, afinal de contas, vale muito a pena. É isso aí, galera. Compromisso público, só a Marabras tem para você. Seguinte, vamos falar aqui então com o Ala Pivô, o César Fabretti do São José Basquete, um dos reforços do São José contratados para essa temporada de 34 anos e 2,2 metros de altura. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Antônio. É um prazer estar aqui no programa. Estou sendo muito bem recebido na cidade. Muito feliz por estar em um time de camisa, que é o São José. E vamos tentar fazer o melhor dessa temporada. Conhecer a cidade, você já conhece o Jogar Conta, né, César? Sim, com certeza. Seja bem-vindo, viu? Boa sorte para você. Inclusive, em 2014, eliminou o São José na semifinais. Não, você já teve jovem hoje. Deu uma raiva danada, né? Ganhou, perdeu, né? Ah, com certeza. São José é uma grande equipe, né? A gente fez muitos jogos aqui duros e a torcida... Já conhece a torcida, né? Agora, pelo menos, tem a torcida do lado, né? Todo mundo que vem jogar aqui, César, os jogadores, sempre falam bem da torcida. Eu falo que é uma das mais participativas, daquelas vibrantes. Você vê assim também? É uma torcida que ajuda muito? Com certeza. Comparando aí com todos os outros times, eu vejo a de São José como uma das mais participativas que acompanham o time, estão nas viagens aí e lutam junto, né? Na quadra ali, encostado na quadra junto com o time. Eu vi, posso confessar para você, eu vi dois jogos. Definitivamente dois jogos que a torcida virou jogo. Se não fosse, não ganhava o jogo, não. A torcida fez o time levantar e ganhar. César, me permita te fazer uma pergunta um pouco até delicada. Se você tivesse vindo para o São José há dois, três anos atrás, você viria para um time cheio de astros e jogadores, até de seleção brasileira, Caio Toro, jogadores como o Fulvio, como o Jefferson, como o Murilo Becker, como o André Laus, como o Manique Sada. Bom, por aqui, agora, com essa mudança, a palavra mais ouvida em relação ao basquete, uma palavra que vem da Secretaria de Esportes, é a economia. E a frase é o seguinte, teremos um time modesto. Como é para você vir agora para São José dos Campos para um time modesto? A gente está abraçando o projeto, a gente agradece a confiança. É um desafio novo. A gente passou por grandes times aí também, disputamos a final contra o Flamengo. Contra o Flamengo, em 2014. Até, inclusive, em 2014. Vocês não tinham um time com grandes nomes para disputar contra o Flamengo e chegaram à semifinal? Então, essa é uma das provas aí de que o basquete é jogado. São cinco jogadores, a gente tem jogadores de fibra, a gente tem um elenco mesclado entre mais experientes, mais jovens aí que estão todos com vontade. E abraçar um projeto novo é ter coragem. Eu acho que ali todo mundo está no momento bom, está querendo aparecer. E eu vejo que a gente pode estruturar aí um time modesto, porém muito competitivo. Para vocês, no seu caso específico, há uma certa tranquilidade a mais, por exemplo. Eu sei que a torcida não vai cobrar de vocês como cobrava, do time que o time, e todo mundo queria que fosse campeão. Com vocês, a visão que a gente tem é o seguinte, esse time vai entrar devagarzinho, se der, vai subindo. Mas ninguém pensa assim, esse time vai entrar para disputar a final do NBB, como aconteceu em 2013, ou ser campeão paulista, como foi duas vezes. Tira um pouco a responsabilidade ou não? Não muda. Bom, a gente tem a responsabilidade interna, né? Eu acho que eu tenho 34 anos agora, e para mim, eu sempre vou querer entrar para ganhar, independente de quem seja o outro time. Sei que o nosso time é um pouco mais modesto, mas com vontade e com intensidade, a gente consegue superar vários obstáculos aí. E eu tenho certeza que a gente vai morder muito pela beirada e conseguir muita vitória aí. É. Aqui no Facebook, muitas participações, muito obrigada. Vou ler algumas aqui. O João Paulo dizendo, Boa tarde, senhor César. Seja bem-vindo para jogar no São José Basquetebol. Cartonagem Jacareí. Boa tarde, César. Como é que você vê essa rivalidade entre o Jacareí e o São José, já que o Jacareí e o Basquetebol também agora vai disputar a elite, né? Você espera a torcida dos dois lados, né? É, eu sei que o Jacareí montou uma equipe forte também, né? Vem aí de um campeonato já bem competitivo, então ele já tem uma equipe estruturada, já uma equipe entrosada, mas a gente está representando o São José, que é uma equipe de camisa, e a gente vai buscar aí manter... Manter firme para poder vencer. Com certeza, né? Aí, Jamoni. Ô, César, fala um pouco da sua carreira. Você tem 34 anos de Lins. Sim, sou de Lins. Nada noroeste paulista, onde tem o elefante da noroeste. O elefante da noroeste, meu grande linense. O Lins joga no basquete também, tinha um time de basquete, estava na dois aí. Montou, estava na dois ainda. Você jogou lá? Não, nunca cheguei a jogar por Lins, mas tenho grandes amigos lá e sempre acompanho. E aí você começou a jogar basquete, o hondo, quando é que foi? Comecei no Corinthians em 97, e aí fui para Bauru, fiquei cinco anos lá, fui campeão brasileiro, campeão paulista, fizemos final de sul-americano. É um multilibro ainda, Bauru? Isso, uma grande equipe. De lá eu fui para Assis, fiquei mais dois anos lá, fui para Rio Claro. Um técnico maluco lá em Assis, como é que chamava ele? Era o Marco Antônio? Acho que é o Marco Antônio, é. O Marco Antônio, o Águia. O Águia era terrível, meu Deus do céu. Mas um grande peco, queria ganhar de qualquer jeito. Ganho de qualquer jeito, nós tivemos lá uma vez, meu Deus. Gosto de ganhar, né? É, é bom que você é de Lins e torce para Lins, né? Tem essa vontade de torcer pelo time que começa. A gente sabe que o campeonato... Assis parou, Assis parou com o basquete, é uma pena, né? É uma pena. Eu acho que ainda tentam manter vivo, mas está bem difícil lá. Aqui mais uma participação, Hélio Pavão, de Taubaté. A galera de Taubaté participando nesse time do São José. Fico feliz também pelo César e pelo amigo Yuri, que parece que agora vai ter a chance que tanto espera e merece. Boa sorte a eles. César, muito obrigada pela sua entrevista aqui conosco. A gente espera que você realmente volte com grandes conquistas para o São José Basquete. Eu acho que a torcida do São José é merecedora disso também. E lógico que você, a gente sabe, tem uma longa história no basquete e que dê tudo certo para vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer a torcida aí que já está todo dia no ginásio com a gente. Tem ajudado até o Extra Quadra aí. A gente chegar na cidade, aluguel de casa e tudo mais. Todo mundo ajuda, né? Todo mundo ajudando a gente. Eu quero agradecer esse apoio da torcida. Tá certo. Boa sorte para você, viu? Boa sorte para o São José Basquete. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futsal e surf muito mais para você. A gente volta já.